A moto foi recuperada no início da noite desta quinta-feira às 18h30, encaminhada aqui para o plantão da 14ª DRP. Só para se ter uma ideia, a Honda CG 150 Titan está com a placa dobrada. A placa dela é 00C-2405 de Jatai. Os policiais militares, de acordo com o que já nos foi informado, conseguiram chegar até o paradeiro da motocicleta em averiguação a uma denúncia anônima. Mas quem vai nos contar melhor o fato envolvendo essa moto é o cabo Eurípides, que juntamente com o soldado Weasley foi fazer essa averiguação e conseguiu chegar até a motocicleta, constatando que ela trata-se de veículo furtado. É isso mesmo, cabo Eurípides? Positivo. Boa noite ao telespectador. Essa moto foi furtada na noite de ontem, no Jardim Paraíso. E hoje, ao entrar no serviço, recebeu uma ligação no celular funcional, informando que o indivíduo tinha abandonado uma moto no Bananal, lá no setor industrial, na rua 113. Nós deslocamos com o nosso viador até o local, foi fazer uma varredura no meio do Bananal, onde encontramos essa moto, onde estava jogada no meio de uma moita. Ao verificar a placa, constatamos que essa moto foi a mesma que foi furtada na noite anterior. É possível que essa moto tenha sido utilizada em algum outro crime, cabo, como roubo, por exemplo, já que tem sido bastante frequente a prática de roubos aqui na cidade? Olha, a priori, não tem como formar se ela for utilizada, mas o medo que as pessoas estão fazendo isso, que é a pessoa que está furtando esses veículos, eles estão utilizando para isso, para a prática de crime. Pegamos esse veículo, trazemos aqui na delegacia, onde apresentamos a autoridade policial, que vai tomar agora as suas medidas cabíveis. Obviamente, a vítima será comunicada e ela já fica à disposição também. Positivo, a vítima vai ser comunicada aí, vai ser periciada a moto, para poder ver se acha algum vestígio que possa chegar à autoria do furto, e fica à disposição agora da Polícia Civil. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, Cabo Euripe diz. Só para a gente fechar, Fábio Souza, mostra mais uma vez aqui a motocicleta. Olha, a moto, embora esteja com o pneu traseiro meio careca, é uma moto nova, bem conservada, Honda CG 150 Titan, placa OOC 2405. Conforme o policial colocou, pode até ser que ela tenha sido furtada, para que fosse utilizada em outro tipo de crime, como por exemplo, na prática de roubo. Mais um trabalho, então, realizado pela Polícia Militar, por meio da guarnição do Cabo Eurípedes, e o soldado Isley, que vai dar de volta a felicidade à proprietária da motocicleta de atê-la de volta. Felizmente, desta vez, ela conseguiu, por meio do trabalho policial, reaver o seu veículo furtado.